A gente começa a edição do Jornal da Onda de hoje trazendo a informação de que o secretário de Estado de Turismo, o Leônidas Oliveira, ele esteve em Capitólio hoje. Ele esteve acompanhado de prefeitos, né, do prefeito de Capitólio, de São José da Barra, de São João Batista do Glória, também representantes da Polícia Militar de Minas Gerais, da Marinha do Brasil e demais interessados no setor do turismo da região. O coronel Gilmar da Polícia Militar de Minas Gerais e a subsecretária de Turismo e Cultura, também do Estado, a Milena Pedrosa, abriram o evento falando sobre o projeto Viva o Mar de Minas, que está dentro do projeto Reviva Turismo de 2021 e explanaram sobre metas, investimentos, plano operacional e capacitação do trade turístico de Capitólio e região. Dentre estas metas, está, além do ganho de três novas viaturas para a Polícia Militar atuar no trade turístico da região, também será implantada uma rede integrada de proteção ao turista na região do Lago de Furnas. A gente já tinha um trabalho anterior, né, uma parceria muito grande com a instância de governança daqui, que é a Nascente das Gerais e Serra da Canastra. Então, é só uma continuidade organizada de um trabalho para potencializar essas ações e para que a gente consiga construir aí, ainda mais, um desenvolvimento social, porque a gente sabe que o impacto da tragédia na vida de todos, no trade turístico também, vai ser social e econômico. Então, o que a gente está aqui é tentando consolidar e organizar essa demanda. E a placa linda da rede integrada, né, Coronel? Essa placa, detalhe, isso é brevê de guerra. O que é brevê de guerra? Nós só, não é, secretário? Nós só vamos inaugurar a placa se todas as metas pactuadas com os três municípios forem atingidas. Então, todos os atores envolvidos, se nós não atingimos a pontuação mínima estabelecida pela Secult, pela Polícia Militar, nós não inauguramos. Até agora, nós estamos com 100%, né, secretário? Inauguramos essa placa em Monte Verde, se vocês podem ir lá, ele é um marco turístico agora. Ouro Preto, inauguramos uma belíssima solenidade, inclusive. E a última cidade agora, com o Coronel Trajano. Eu tenho certeza que vai ser um grande evento inaugurado aqui em Getório. Então, essa placa, ela vai materializar o início de uma nova era turística aqui na região. O secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, exaltou as belezas do Estado sobre a riqueza da mineridade e destacou a importância da imprensa para levantar o projeto Viva o Mar de Minas. Nós temos vários atrativos em Minas, mas é o nosso modo de falar, é o nosso tempero, é a nossa cozinha mineira, é o nosso lago, são as nossas águas, as nossas cachoeiras, e que há cachoeiras e lagos e comida em todo lugar do mundo. Mas a mineridade é que nos torna diferentes e atraentes. Então, parabéns a nós todos mineiros. Eu quero saudar, em início, a imprensa, quero saudar aos profissionais da Seculte, que são de comunicação. Nosso subsecretário de Turismo é da comunicação, nosso subsecretário de Turismo é da comunicação, nosso subsecretário de Cultura é da comunicação. Todos os nossos superintendentes são da comunicação, todos, nesse caso, muito relacionados, obviamente, com a especialização das áreas da cultura e do turismo, do marketing, mas são da comunicação. Então, quando eu saúdo vocês da imprensa e profissionais da comunicação, eu também saúdo a minha equipe, que tem trabalhado bravamente para a imagem de Minas Gerais, para a imagem do Mar de Minas, que, nesse momento, talvez, como nenhum outro na história, precise tanto de vocês da comunicação. Relatar a tragédia, relatar os problemas é função primordial, porque são os fatos, mas também promover a vida é função que vem antecede, com antecedência ainda, a nossa profissão, porque é fundamento da própria existência. Defender o nosso Lago de Furnas e Peixoto, defender Capitólio, defender a nossa mineridade, a nossa cozinha, a nossa Serra da Canastra, ou seja, quem somos, nesse momento, onde o maldito já passou e nós entramos no bendito, é dever de todos nós. Então, eu chamo aos meus profissionais de comunicação da Secult, ao Coronel Gilmar, que é da comunicação, a todos vocês da imprensa, que nos ajudem a construir um viva o Mar de Minas, um viva a essa beleza, que, em outra instância, gera emprego e renda, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, e talvez em nenhum outro momento isso seja tão importante para que nós tenhamos também renascida a nossa economia, revitalizada a nossa economia, porque se não bastasse a tragédia, nós ainda temos uma pandemia que se alastra pelo mundo inteiro. Então, de tragédia, nós estamos soterrados. Bem, hoje são 8 de fevereiro e faz exatamente um mês que ocorreu a tragédia, aquele acidente nos quênios de Capitólio. Daí, destacando a vinda do secretário de Turismo na cidade de Capitólio para fazer anúncios de investimentos na região do Lago de Furnas. E o secretário Leônidas Oliveira falou ao Jornal da Onda sobre os investimentos que o governo de Minas fará na região de Capitólio. Dentro da proposta Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas. Nós temos um edital de um milhão de reais que está sendo construído e nós lançaremos nos próximos dias. Esse edital vai ser para a OES, enfim, a IGR, as IGRs que façam interseção com o Mar de Minas podem fazer. Nós temos 300 mil reais da empresa mineira de comunicação e temos também edital de promoção do queijo. Aliás, não é um edital, é um projeto de promoção do queijo da Serra da Canastra. Juntando tudo com as parcerias, então é importante juntar o governo de Minas e as parcerias que o governo de Minas conseguiu, o valor é de 5 milhões de reais. Bem, o secretário também comentou sobre os outros investimentos que a Secretaria de Turismo de Minas Gerais fará em outros destinos turísticos do Estado do ponto de vista da segurança. Nós, juntamente com o Ministério do Turismo que está levando um projeto nacional, o Instituto Nacional de Geologia identificou 500 áreas, algumas delas no Estado do Estado de Minas Gerais que oferecem ou podem oferecer potenciais riscos. Então, isso, juntamente com o Ministério do Turismo, haverá uma regulamentação mais ampla a nível nacional e que nós devemos seguir com ela. No que se refere a Minas Gerais, uma medida emergencial, tal como aqui em Capitólio, nós mandamos um alerta para todas as IGRs e para que acompanhem sobretudo a nossa Defesa Civil. A nossa Defesa Civil, ela tem um serviço muito eficaz, não é, Coronel Gilmar? Ela dá os alertas de chuvas fortes, ela dá os alertas de áreas que podem ser inundadas, áreas que podem haver trombas d'água. Então, é muito importante isso, acompanhar os boletins diários que a Defesa Civil faz. E nós temos orientado os destinos turísticos aos turistas que façam isso. Por isso que o eixo número 3 aqui do Viva o Mar de Minas é justamente a formação e a conscientização das pessoas. As pessoas têm que começar, a gente tem que ordenar, mas as pessoas também têm que se conscientizar que elas não devem fazer determinadas coisas que oferecem risco à vida. Bem, quem conversou com o Jornal da Onda também, durante este encontro em Capitólio, foi o Tenente Abrantes, aqui da Polícia Militar de Piuí, que também atua em Capitólio, e ele comentou sobre a integração do projeto de proteção ao turista que será instalado no município. Esse programa é um programa, vamos dizer assim, específico de algumas cidades turísticas de Minas Gerais, para se ter noção, somente Ouro Preto, Posto de Caldas, Monte Verde, e agora Capitólio, participar dessa rede. Ela é, Roseli, uma das várias ações do nosso plano de ação do programa Reviva Mar de Minas. Então, como que ela funciona? Ela é uma rede, a Polícia Militar está à frente dessa rede, essa rede, nós vamos captar todas aquelas pessoas que vivem do turismo, na zona rural principalmente, incluí-las em um grupo de WhatsApp, onde circulará todas as informações referentes sobre segurança pública, referentes à zona rural e turismo. Ela funciona como se fosse a nossa patrulha rural voltada para o turismo. Então, ali nesse grupo, a gente vai cadastrar cada propriedade, cada pousada, cada hotel da zona rural, e ali dentro desse grupo nós vamos interagir com essas pessoas através de reuniões comunitárias, através de distribuição de dicas de segurança, interagir com esse pessoal do turismo para estar levando a eles uma sensação de segurança cada vez maior. Bem, o secretário de turismo de Capitólio, Lucas Arantes, ele também conversou com o Jornal da Onda e comentou sobre o otimismo dele em relação a esse projeto Reviva Capitólio. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Turismo do Estado de Cultura e Turismo já tem mais ou menos uns 30 dias que nós estamos trabalhando junto com eles, junto com os municípios vizinhos aqui de São José da Barra, de São João Matias do Glória, na construção desse plano, desse projeto. Então, nós tivemos hoje o anúncio de alguns investimentos que vão ser feitos tanto pelo governo de Minas quanto por outros parceiros, mas a gente tem visto com muito otimismo, a gente percebe que depois de uma tragédia a gente sempre tem um momento de repensar e um momento de agir. E esse momento de agir já chegou, hoje nós temos o pessoal já fazendo os trabalhos nos quênios, os geólogos, nós já temos ações de ordenamento, de criação de novas leis, de organização do turismo, nosso turismo já tinha uma legislação, mas nós vamos rever isso junto com os municípios vizinhos e muitas ações de promoção, de fomento ao turismo que o objetivo nosso é gerar mais empregos, esse é o maior objetivo que a gente tem, crescer o turismo, gerar mais empregos e atender bem os turistas que vão vir a Capitólio. O empresário Capitolino Paulo Henrique, proprietário da pousada Riviera Capitólio Hotel, também comentou sobre a expectativa dele em relação a este projeto Reviva Capitólio. Acredito que essa parceria que o Estado vem promover para toda a região é algo inédito. Nós tivemos, eu sou da área de turismo há mais de 20 anos, nós tivemos o projeto Estrada Real, que foi uma revolução no turismo na época, e esse projeto, eu acredito que ele seja muito semelhante. Nós estamos trazendo um projeto onde o Estado de Minas, a Secult, está focando no desenvolvimento regional do nosso turismo. Então, Mar de Minas, Capitólio, Serra da Canastra, vai ser o foco da Secretaria nos próximos meses. Então, eu acredito que isso vai desenvolver segurança, treinamento, capacitação, e fortalecer mais ainda a nossa região. a nossa região.